Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Uma satisfação de contar com a presença de todos nesta manhã. Lembramos que desliguem seus celulares ou deixem de modo silencioso. Estamos iniciando esse evento de grande relevância. É uma realização do Comitê de Bioética com apoio do Núcleo de Gestão de Pessoas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Sob o tema bioética para todos, este encontro vai discutir autonomias em discordância frente ao testamento vital, alocação eficiente de recursos públicos na área de saúde, o olhar bioético no compliance, a síndrome do burnout nos profissionais de saúde. Discutiremos também as fronteiras dos cuidados paliativos, direitos e deveres de pacientes e profissionais. Para abrir os trabalhos, convidamos o professor doutor Reinaldo Ayer de Oliveira, coordenador do Centro de Bioética do CREMESP. Obrigado pela presença. Convidamos também o coordenador do Comitê de Bioética do Hospital das Clínicas da FMUSP, professor doutor Xin An Lin. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra o professor doutor Reinaldo Ayer de Oliveira. Professor? Bom dia a todos, a todas. Então, eu venho aqui, neste momento, representando o presidente do Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o doutor Lavínio Camarim, que não pôde estar presente. E ele também me pediu para representá-lo, porque nós temos no Conselho Regional de Medicina de São Paulo um centro de bioética, que cuida das questões da bioética. Aliás, um dos coordenadores desse centro de bioética, ao qual eu tive a honra de substituir o professor Gabriel Zelka, está aqui, neste evento. O centro de bioética do CREMESP tenta coordenar as atividades do Conselho Regional de Medicina nessa área da bioética e da ética médica. E, para desempenhar esse papel, é preciso que a gente tenha vinculações com as instituições, principalmente as instituições universitárias, onde existe algum foco, alguma comissão, algum comitê organizado. E é com muita emoção mesmo, que eu acho que a gente tem que levar para o lado da emoção, que a gente cita o comitê de bioética do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, quer dizer, do Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, porque foi, seguramente, tem uma certa dúvida aí contra um outro comitê, mas, seguramente, foi o primeiro comitê de bioética numa instituição pública, que faz uma instituição privada também, o comitê de bioética do HC. Também participaram desse comitê de bioética, nas suas fundações e tal, o professor Gabriel, que está aqui, e o professor Marcos Segre, que é de nossa feliz memória, nesse encontro, acho que ele estaria muito contente com esse tipo de encontro, porque o professor Marcos Segre gostava muito dessa questão de você discutir as questões éticas com o maior número possível de pessoas e na diversidade. Eu acho que esse encontro, hoje, que se inicia, ele tem essa característica, não só pelo programa, como pelas inscrições, eu fui cuidar de ver as inscrições, quer dizer, é um encontro em que você tem temas muito variáveis na área da bioética e tem diferentes personagens aqui que trabalham com a questão da bioética, nas suas instituições, nos seus locais de trabalho. Voltando à questão do CREMESP, quando começamos a organizar esse centro de bioética, uma coisa que nos chamou a atenção foi exatamente a constituição dos comitês de bioética institucional. E aí nós temos um programa para que a gente tivesse vários comitês de bioética institucionais, comitês de bioética institucional. infelizmente, nós não temos muitos, por conta de um elemento que ainda aparece muito nas instituições, não só públicas, como privada. Um olhar que se tem fora da bioética, não de dentro da bioética, mas de fora da bioética, olhando a bioética como alguma coisa que é fiscalizadora, quando não tem nada a ver, a bioética não tem nada a ver com esse caráter fiscalizador da ética. Pelo contrário. E a comissão de bioética aqui do HC mostra isso, quer dizer, é um lugar de reflexão. Às vezes você não chega a uma conclusão, para colocar num parecer, de uma maneira fácil. não é fácil essa discussão ética, quando você leva para o campo da reflexão, e uma reflexão aberta, livre, onde as pessoas se manifestem com aquilo que tem. E a bioética traz muito disso, aquilo que é da cultura, do que o indivíduo é, do que o indivíduo, seus comportamentos e tal, e, obviamente, todo o seu passado, as suas expressões e tal. Eu homenagearia nesse momento da abertura desse evento, pensando no Centro de Bioética do CREMESP, o Centro de Bioética do CREMESP, fundado pelo professor Marco Segre, que foi o primeiro coordenador, não, o primeiro coordenador da comissão de bioética. E o primeiro coordenador do Centro de Bioética foi o professor Gabriel Ozelka, e homenageando também a comissão de bioética do HC, eu usaria aqui como saudação uma expressão que é muito querida, que era muito querida do professor Segre, e que eu gostaria de usar aqui. Ele dizia que a bioética é uma coisa que vem de dentro para fora. Ou seja, a bioética é uma expressão do coração traduzido pela razão. Bom, bem-vindos a este encontro, e muito obrigado por essa honra de abrir o encontro em nome do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Muito obrigado. E agora ouviremos a palavra do professor Dr. Xin An Lin. Prezados, sejam muito bem-vindos a este encontro. Este é o segundo encontro que nós organizamos. O primeiro encontro foi feito há alguns anos atrás, ainda na gestão do professor Dr. Cláudio Cohen. E quando ele deixou o cargo, e eu estava assumindo, ele pediu pessoalmente que se fizesse o segundo encontro por ocasião dos 20 anos da fundação do Comitê de Bioética. Nós não conseguimos realizar a tempo, estamos com dois anos de atraso, mas, enfim, esse encontro foi gestado e ele está acontecendo agora. Para acontecer, para organizar um encontro de bioética, aliás, o Comitê de Bioética do Hospital das Clínicas, se eu tivesse uma palavra para descrever, é a diversidade. nós temos muitos representantes de diversos setores, não só do complexo HC, mas também da sociedade. Então, essa palavra aqui pode representar o Comitê de Bioética, que é a diversidade, que é o que nós buscamos. Diversidade, em diversidade nós temos um convívio, nós aprendemos a conviver e é desse convívio que nascem os princípios da bioética. organizar um encontro de bioética não é fácil. Não é fácil porque bioética não vende remédios, não vende procedimentos e não vende equipamentos. Então, para que esse evento pudesse acontecer, nós usamos de muitos esforços e muitas colaborações. Então, para começar, eu gostaria de quebrar um pouquinho o protocolo, não está aqui, mas eu gostaria de convidar o doutor Maurício Sekler, que é o presidente da organização dos temas para compor a mesa, embora ele não tenha fala, mas eu gostaria de convidá-lo e... e também gostaria de convidar o professor Max Grimberg para compor a mesa, que é o presidente de honra desse encontro. eu gostaria de tecer agradecimento às pessoas que conseguiram nos ajudar e fizeram possível acontecer esse encontro. Existe sempre um problema quando a gente tenta lembrar de todos os nomes, que é a injustiça de esquecer alguns, mas eu vou me permitir nesse momento a tentar lembrar de nome de todos que colaboraram. Então, primeiro, não posso, não podemos deixar de lembrar do apoio do apoio da diretora clínica, da professora doutora Heloísa Albonfá, que possibilitou este encontro. E a segunda instituição que eu queria lembrar é o Instituto da Radiologia, que nos cedeu esse espaço confortável, muito apropriado para esse tipo de encontro. depois, eu gostaria de lembrar da colaboração do Núcleo de Gestão de Pessoas sob a chefia da querida Cláudia Mayu, Cláudia Mayu, gentilmente, cedeu sua equipe das pessoas da senhora Maria Cristina e Ângela, senhora Vivian, com a equipe Regina, Raquel e Carmen, o grupo de apoio que é a senhora Tatiana, Tatiane, Leida e Raquel, e Núcleo de Comunicação Institucional, a senhora Vera Veluti e a senhora Rita, e o jornalista o senhor Fernando Zamiti, da Escola de Governo e Administração Pública, senhora Líriam Ramadã, e os nossos patrocinadores, primeiro gostaria de lembrar da senhora Naira do buffet Mão de Fada, que gentilmente cedeu gratuitamente, graciosamente, o Coffee Break. Então, daqui a pouco, todos nós vamos poder, graças a intervenção da Maria Cristina, que gentilmente conseguiu esse patrocínio. Nós também temos SP PrevCom, que tem uma estande, e depois cartão do servidor. Vocês podem perceber que são todos organismos do governo do Estado. e depois nós temos uma colaboração com a editora Eucevir, que cedeu as canetas e também três e-books que serão sorteados ao final desse encontro. E também, por fim, Flight, que cedeu águas para os nossos palestrantes. Então, nós nunca podemos esquecer que o encontro sem patrocínio e a gente correu atrás é realmente uma grande realização. Quero agradecer em especial a Vera Schwartz, que é a pessoa que costurou essas inúmeras reuniões para a possibilidade esse apoio logístico e a secretária do comitê, senhora Marlene Souza, que tem sido um braço direito para que esse encontro pudesse, não só esse encontro, mas todas as reuniões do comitê. Desejo a vocês um ótimo encontro. Nós teremos grandes temas que estarão em discussão. que nós todos saímos daqui lembrando dos grandes princípios da bioética e façamos da bioética a nossa prática do dia a dia. Muito obrigado. obrigado pelas palavras do professor doutor Shin. Nessa sequência passaremos ao momento especial, momento de homenagem àquelas personalidades que ajudaram a fundar o comitê de bioética do HC FM USP. Devemos a essas pessoas, essas personalidades, a existência do comitê. Solicitamos a presença do professor doutor Shin para as homenagens e, claro, convidar aqueles que serão homenageados. É claro que a minha primeira lembrança quando se fala de bioética é o professor Marco Segue. Mas outras pessoas influenciaram positivamente e possibilitaram a existência desse comitê. e gostaria de chamar essas pessoas à frente e entregar uma singela homenagem. Sem essas pessoas nós não teríamos não só o comitê de bioética, mas essas pessoas como pioneiras trouxeram para nós a noção dos princípios da bioética. Então eu vou abrindo as placas e chamando um a um. primeiro o professor doutor Gabriel Ozelka. Depois eu gostaria de convidar a doutora Maria Matilde Marque. Obrigada. doutor Ichiro Suzuki. Professor doutor Max Grimberg. Dr. José Carlos Ramos Castilho. São essas as personalidades homenageadas neste evento. Homenagens ao professor doutor Gabriel Ozelka, professor doutor Max Grimberg, doutor Reinaldo Aéa de Oliveira, doutor faculty, professor doutor Reinaldo Aéla L teach evaluations Obrigado.